E agora a gente vai falar de solidariedade, de como a união pode fazer a diferença na vida das pessoas. Uma promotora de Mojo das Cruzes fez uma campanha dentro do Ministério Público e do Judiciário. Mas a ideia não era arrecadar brinquedos, não, presentes para esse Natal, né, Fernanda? Exatamente, é aquilo que eu falo. O presente é importante, mas o momento ele fica para sempre na memória, né? E o objetivo era justamente esse, juntar dinheiro para que as crianças que vivem nos abrigos aqui da cidade ganhassem um passeio num parque de diversões que fica no interior de São Paulo. Esse presentão de Natal foi realizado ontem e os repórteres Sandra Redivo e Eliezer Prado acompanharam esse dia inesquecível. Aqui de cima tudo fica diferente, mas já dá para se ter uma ideia do que vamos encontrar lá embaixo. Dedinho apontando aqui e ali, do alto da roda gigante, discretamente, eles vão escolhendo o próximo brinquedo. Todos gostaram, mas acharam meio parado. Será? Na verdade eles querem algo mais rápido, mais agitado. É, sabe que ele tinha razão mesmo, está meio paradinho aqui. Então vamos seguir o conselho deles, porque eles estão aqui em cima olhando, mas estão o tempo todo vendo qual brinquedo eles querem ir. Eles querem mesmo é montanha-russa, brinquedo de mais ação. Então vamos fazer assim? Vamos esperar ela terminar aqui de dar a volta dela. Vamos agitar esse negócio. Eles insistiram, todos vieram para cá. A montanha-russa. Se alguém teve medo aqui, escondeu e foi assim mesmo. Pura emoção no trilho que passa debaixo do viaduto. Muita adrenalina, é bem legal. Eu vi que você estava gritando lá. Sim, verdade. O que você sentiu? É bem legal, tipo, na subida vai bem devagar, na descida vai muito rápido, aí você fica meio paralisado. Você ficou de olho aberto ou fechado? Aperto. Certeza? Absoluta. 110 crianças dos sete abrigos de Mogi das Cruzes passaram o dia neste parque de diversões no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo. Mas só os maiores de sete anos. Eles ganharam os ingressos depois que uma promotora de Mogi das Cruzes fez uma campanha no Ministério Público e no Judiciário para arrecadar fundos. Foi um sucesso. As pessoas que trabalham nos fóruns de Mogi das Cruzes, de Brascubas e da Vara da Fazenda, viam as árvores de Natal expostas, pegavam as bolinhas nos valores de 30, 40 e 50 reais e faziam suas doações direto na diretoria e anonimamente davam esses valores, contribuições e com esse valor total a gente conseguiu arrecadar para pagar as despesas do passeio. Simon veio da Alemanha para trabalhar como voluntário em uma associação que cuida de menores. Ele estava responsável por um grupo de 15 crianças. Passeou e se divertiu muito, parecia uma delas. Para ele, que já fala bem o português, essa iniciativa aproxima as crianças ainda mais da sociedade e oferece o verdadeiro significado do espírito de Natal. São bem simples e se acontentam com poucas coisas. Uma coisa desta, eles se sentem muito amados, isso que é importante. Eles foram divididos em pequenos grupos e cada um foi para um lado. Os brinquedos, desde os mais radicais até os mais simples. Esse parece uma cadeira de balanço. E quanta gente em volta, hein? Eu estou achando que aqui está muito agitado. Muito agitado? Você prefere um lugar mais calminho? Sim, eu prefiro. Pelo menos 40 educadores ficaram responsáveis pelos menores, que percorreram o parque inteiro, até cansar. Maurício, coordenador de uma das instituições que ganharam os ingressos, acredita que o que todas essas crianças precisam é de algo semelhante ao que aconteceu aqui. Oportunidade. É uma vez na vida. Para muitos deles, será só uma vez na vida. Então, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa. Maravilhosa mesmo. É lindo ver a felicidade dele, no coração dele. É uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda.